Música Nesta terça-feira dia 18 de abril na sessão da Câmara Municipal de Pitangueiras o presidente Gustavo de Felício subiu a tribuna para falar do projeto de resolução da mesa diretora da Câmara para doar, devolver um veículo Vectra Sedan que era de uso dos vereadores para a prefeitura especialmente para o departamento de saúde no dia seguinte foi feita a entrega com a presença dos vereadores do prefeito municipal e da secretária municipal de saúde o prefeito destacou a importância deste veículo para a saúde a secretária de saúde também agradeceu aos vereadores Boa noite a todos o presente projeto de resolução é para fazer doação do veículo para a prefeitura municipal desde que assumimos a Câmara aqui em janeiro a secretaria da saúde através da nossa secretária o Dr. Jupersa Celeste e a sua equipe vem sofrendo com a falta de veículos porque tem muita viagem na saúde Nadir, né Zé Paulo em vários segmentos e eu falei, nós vamos doar sim só espero a gente tomar nós estamos completando agora três meses de mandato assumir a casa ver a realidade, levantar tudo fazer o parecer jurídico o contrato, eu tenho certeza peço a aprovação de vocês eu acho que é de interesse público e quero deixar claro que mais uma vez estamos cumprindo e colaborando com a prefeitura e com a saúde do município então, reiterando eu peço o voto dos novos colegas o contrato já está pronto para o prefeito assinar eu já até assinei antecipado porque tenho certeza que vocês vão aprovar o projeto muito obrigado passaremos a fase de votação primeiro votar o apelhador Ailson Aparecido Rodrigues Ferreira sim Antônio Benedito Pereira sim Domingos Gomes dos Anjos sim Francis Luiz Silva sim Gerson Maciela Roberto sim José Paulo Rodrigues obrigado Manuel José da Costa Filho obrigado Márcia Maria Vento Marinho sim Marcos Joel Augusto Paulo Atardado sim Rodolfo Aparecido da Silva obrigado Romes Aparecido Marinho obrigado aprovado por unanimidade projeto de lei que vai doar o governo da Câmara para a Secretaria de Saúde do município nada mais a ver na ordem do dia passaremos ao tema livre pela ordem que nos couver ontem foi aprovada a resolução o ato que formaliza que autoriza então desde já eu agradeço a sua presença a disposição de mim aqui e em nome de todos os vereadores a gente entrega irmãos nós estamos em cartório tá no veículo Deus agradeço em nome de todos de todos os vereadores tá olha eu estou muito honrada em hoje estar aqui presente recebendo esse carro porque pra gente vai ser de uma grande importância mesmo a nossa secretaria é uma secretaria que está necessitando deste carro pra viagens internas e também pra ajudar os pacientes que muitas vezes vão até São Paulo pra ir mais confortável né então a gente está contando com esse carro muito obrigada a Câmara viu muito obrigada viu Gustavo muito obrigada mesmo eu quero dizer a vocês que esse carro Gustavo que você está fazendo está nos passando através da Câmara vai nos ajudar muito você não sabe o que é quando precisa principalmente pra São Paulo e como a Ana disse de um veículo com as condições pra estar viajando nós não temos um veículo na saúde com essas condições então a Ana usa outros veículos e esse será inclusive o melhor carro que a gente vai ter só viajar que ela está levando pacientes levando os técnicos da área levando a prova do secretário funcionário o pessoal nos vai ajudar muito eu só queria agradecer inclusive agradecer a vocês pelas medidas que vocês têm tomado de ajuda da Prefeitura eu quero deixar isso claro aqui que não é nada do delegado pra nós aqui na Câmara vocês vêm nos ajudar da forma que vocês necessitam e devem nos ajudar naquilo que pode fazer bem feito pela Prefeitura finalizando o ato convido a todos acompanhar o prefeito e a secretária até o veículo pra gente fazer uma foto pra gente sentir saudade mas por interesse público é muito bom tá vamos lá então tem que aprender aqui não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL